Capítulo 9. Povos indígenas do Brasil, parte 2. Sétimo ano. Vamos lá? Povos macrogeis. Os povos falantes das línguas macrogeis, ocupadas no interior do atual território brasileiro, viviam principalmente nas regiões montanhosas e de cerrado. Algumas comunidades macrogeis se sustentavam apenas com a caça e a coleta de alimentos. Outros, porém, desenvolveram práticas agrícolas e cultivavam principalmente o milho e o feijão. As sociedades macrogeis eram organizadas segundo divisões sociais bem complexas. As comunidades eram divididas em clãs. Eles acreditavam que, ao morrerem, a alma ia para uma espécie de aldeia dos mortos, onde as famílias podiam se reunir após o falecimento de todos os seus membros. Pois bem, o sul do Brasil abriga ainda hoje diferentes povos falantes indígenas da língua macrogeis. Vamos ver, por exemplo, a organização das aldeias Kaigang. Os Kaigang viviam principalmente na região oeste do atual estado de Santa Catarina, onde construíam habitações fixas e também habitações temporárias, que eram utilizadas durante as caças. As aldeias eram divididas em vários clãs e, principalmente, dois clãs, o Kame e Kauru. Pois bem, agora vamos falar dos povos aruaques do Alto Xingu. A região do Alto Xingu, no norte do atual estado de Mato Grosso, foi habitada por povos indígenas falantes da família linguística dos aruaques. A economia desses povos, ou seja, das aldeias, dependia da prática agrícola, com a criação de roças fixas e de mandioca e da exportação de recursos fornecidos pelos rios da região. A sociedade, que se desenvolveu no Alto Xingu, era organizada com base em hierarquias sociais fundamentadas em relações familiares. Os aruaques também estabeleciam alianças com outros povos, principalmente por meio do matrimônio de mulheres de sua aldeia com homens de outras culturas. É claro que essa estratégia era para evitar as guerras. A religião tinha uma grande importância entre os aruaques do Alto Xingu, sendo baseada no culto às forças da natureza e também em diversas narrativas míticas que explicavam a origem do mundo e as relações sociais entre os aruaques e os povos estrangeiros. E vamos falar um pouquinho, então, da importância do Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu é a primeira terra indígena reconhecida oficialmente pelo governo brasileiro. Lá vivem atualmente 14 povos indígenas. Estes preservam suas tradições milenares e trata-se de um local muito importante para a preservação das tradições indígenas e para a garantia dos direitos e de diversas sociedades indígenas. Pois bem, essa luta pela terra é uma permanência histórica, porque desde a chegada dos colonizadores do século XVI até os dias de hoje, os indígenas vivem enfrentando invasões em seus territórios por parte dos não indígenas. Nós vimos, então, no passado, que as terras foram disputadas por colonos portugueses e agora são disputadas por grandes fazendeiros. Então, vamos lá.